E aí gringo, fala pras malandras qual vai ser o ritmo depois do isolamento Vai ser só assim ó Vem de quatro e toma, vem de lado e toma Depois do isolamento eu vou pegar mais que corona Vem de quatro e toma, vem de lado e toma Depois do isolamento eu vou pegar mais que corona Deixa o DG passar só pra tu ver como é que é Deixa o gringo passar só pra tu ver como é que é Um baile todo parado e rodeado de mulher Um baile todo parado e rodeado de mulher Caralho família, eu tô aqui Onde nós fazemos um flip hoje Vou jogar uma foda, bora ver Aqui vencendo, tá dançarinha, ajeitando Vem de quatro e toma, vem de lado e toma Depois do isolamento eu vou pegar mais que corona Deixa o DG passar só pra tu ver como é que é Deixa o gringo passar só pra tu ver como é que é Um baile todo parado e rodeado de mulher Um baile todo parado e rodeado de mulher Cara, ele acordou, é pra você estar doente, tá fazendo qualquer Não, eu quero ir embora, eu quero rolê Ei, escuta aí, eu acho que tem uma festa Bora pra lá, pra cima Fala pras malandras qual vai ser o ritmo depois do isolamento Tomando essa rabita, toma 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 Tomando essa rabita, toma